A Lanzoca vazou o perfil do Damiani. Não sei se fala assim, mas eu acho que é. Lá do Ejernético. Desculpa, vida. Eu tava trabalhando, neném. Nossa, falando assim, eu fico de balduco, juro. Eu queria dar sabe o que? Cheirinho em você, cheiroso. Vamos ver? Seu gostoso. Gente, o que é isso? ...toas coisas que eu gosto. Belém verde, cenourão, cenourão. Gagueja pra mim, vai. Gagueja, gago. Ai, não, porra. Pega mal pra imagem. Eu tava felizão. Vou nem responder, mané. Me xinga, vai. Pobre. Rápidinho, rapidinho, rapidinho, peraí. Desempregado. Isso aí é magnésio, velho. Mas é bom? Então toma o que é bom. Olha um em cima de tu. Olha um em cima de tu aí, ó. Que isso? Caraca, quase que... Quase que ele me matou, cara. Moleque, tá vendo? É por isso que eu não tenho vontade de jogar alguns jogos. Que que é isso? Eu tô falando pra tu. É a leoa. Então toma, leoa. Ela é brava, porra. Caraca, uma é metade da vida. Então toma, leoa. Então toma, porra. Toma. Então toma. Olha. Isso aí, tá vendo? Olha. Esse é o momento que eu fechava o jogo de estilo. Mano, não consigo nem imaginar o que eu quero. Vou esculpir um sorriso tão largo que sua cabeça vai cair. Caraca, não lembro disso daí não, mano. Oh, me perdi. O que eu tenho que fazer agora? Ai, que espi... Esse Batman é foda. Me recusa. Me recusa, me recusa. Ih, peraí. Ai, que saudade desse joguinho, mané. Muito bom. Só demorando 10 dias fazer a... O que que foi? O meu não fazia isso, não. Quê? Mano, ô, ô, peraí. Eu não fazia isso, não. Todo mundo muta, porra da risada mutada, pra vocês ouvirem a Pérola, que é esse áudio inteiro. Vou tocar. Se eu tô jogando, papo reto. Se eu tô namorando, tô jogando. E aí ele fala, cura a Seiji, e a Seiji é uma mulher, acabou, filha da puta. Quê? Hã? Tá pedindo cura pra mulher, porra? Filha da puta. Ah... Você quer o quê? Você não namora? Você não namora, porra? Tá todo saídinho, quer ficar solteiro? Ah, mano, esse áudio é muito bom, cara. Quê? Cura o quê? Você não namora? Canalha, tá pedindo cura. Ah, ela é completamente paranoia. Tá pedindo cura pra uma personagem feminina? Que você não sabe nem se é uma mulher, mas é uma personagem feminina? Doutora, fora com isso, doutora. Mulher, tu pode mexer, não. Doutora, doutora. Ai, obrigado, doutora. Caralho, mulher de salto, que isso, dona? Eu tô doente aqui, escutando essa porra. Peraí, eu vou ficar quietinho. Coloca aí, coloca aí. Faz o tratamento, doutora. Faz o tratamento. Tiago, você tá com a bunda inquinada pra doutora. Agora tá certo. Que porra, doutora, vai tomar no c... Tá maluca, cara? Pô, que bagulho escroto. Eu não tinha visto, não, cara. Essa mulher tá ficando maluca, irmão. Pô, vai tomar no c... Mano, no meio do jogo isso, cara. Nunca fui nesse médico. Esse exame eu nunca fiz. Segura o triângulo, aperta R1. Ô, ô, no cututinho, sério, eu acabei de zerar o jogo. Eu zerei o jogo, matei a Malena. Esse exame eu nunca fiz. Mas deve ser legal. E tu quer me ensinar a segurar uma espada com duas mãos, mano? Sério. Pensa. Pensa comigo. Será mesmo que eu preciso dessa dica? Que pariu, mano? Ih, fiquei na frente aqui. Ele sabe pegar a espada, de fato. Mas cada... Mano, os caras não aguentam, mano. Eles querem dar uma dica, tá ligado? Eles querem dar. Um nerdola vê o joguinho dele sendo jogado e fala, meu Deus, eu preciso ensinar porque eu sou o mais virgem de todos. Poxa, gente. Eu acho que eu... Eu acho que esse jogo não faz bem. Tá vendo, gente? Por isso que eu não jogo, tá ligado? Acho que isso... Eu acho que bem não faz. Alguma coisa eu tenho que ensinar. Segura a espada com duas mãos. Pelo amor de Deus. Tem tempo não, velho. Ah, tomar no... Ninguém dá calma, velho. Ele vai tomar no... Aí, eu tô aí. Eu te ganho. Se eu tá ganho. Ai. Gente... Mãe, acho que eu vou pedir um X pra ti, um cachorro pra mim. É, gente. Faz o L. Aí, você vai lá e faz o L. Cenas como essa serão comuns, tá? Antigamente eu gostava. Faz muito tempo que eu não como cachorro prensado. Gente, será que o Duff tá bem? Ô, Bruno, que ele dois, dá uma conferida. Vê se o Duff tá bem. Você me preocupa, cenas como essa aqui. Batei, caralho! Nossa, ainda bem que eu dei um monte de dano nele no sangramento pro cor gostoso. Vem cá, mulher, que agora eu te cato. Cato, caralho, virjão da porra. Quê? Peraí, que eu vou ter que... O virjão vai ter que dar um beijo ali na mulher de boa noite. Hoje eu fui na Praia do Sossego, em Niterói, com meus amigos. Enquanto a gente tava esperando o Uber pra ir embora, uma cabra passou na minha frente. Eu decidi tirar foto e gravei esse vídeo. Só que quando eu postei, uma amiga veio me perguntar sobre a pessoa no vídeo. Nivine, vai ter susto. Ah! Ah, foi aquilo assim que... Ah! Se eu completar a meta de Donati... A loja é a fuga, menina! Irmão, o Divine mandou esse tweet pra mim e eu tava cagada de medo de ver o vídeo, pensando que ia ter susto. É tipo assim, eu já tava em choque, tá ligado? Falei, pô, vai ter susto. Porque era um bagulho meio bizarro, tipo... Olha o que apareceu no vídeo. Falei, pô, vai aparecer alguém gritando na tela. Aí na hora que eu perguntei, não sei, não lembro quem foi o filho da... Deve ter aparecido ali. Mandou a batida na porta, no exato segundo. Foi o Akashim. Fica assistindo, não sai não, não sai não. O que aconteceu ali? O que pôr aconteceu ali? Eu não sei. Meu Deus. A água é a chave. A água é a chave. Meu Deus! Deixar o chandas do Johnson ali em cima, mano. O chandas do Johnson é complicadíssimo esse termo aí, hein? Pô, dá um sustinho mesmo. Tá, dá um sustinho, dá um sustinho. Um leve arrepio. Uma leve trancada, assim. Gente, todo mundo é amigo, tá? Não precisa ficar... Ah, cara, todo mundo... Ai, cara, o cara da ponte, da ponte de Iritius. Ai, ele não tem stagger, não vai cair. Vou ter que usar meu QI. Vai cair, hein. Vou derrubar ele do abismo. Chega aqui, burro. Ou será que aqui tem parede contra inimigos caindo do abismo? Olha, ele vai pular em mim. Vou ter que usar meu QI, hein. Caralho, tá escorregando ali, mano. Funk chinês. Vou botar pra soltar. Tô nem aí. Funk chinês. Caralho! Será que vai estar em 2023 em uma música? Parei, espero parar. Descer. Ah, vai começar. Vai começar. Tô na hora, hein. Descer e sapeca ele. Sapeca ele. Ué, cês tão... Ué, 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 ué. Ficou muito perto, né? A culpa não foi do Gal Gal. Cês me mataram de picareta. Agora eu tô lá na base. Cês me mataram de... Pico? Eita. Cês não fizeram isso não comigo não. Caralho! Vai se lascar todo mundo. Eu queria que... Caralho, o BT tá... Ele apareceu aqui, velho. Ele quitou. Ele quitou. O BT quitou. Dá gaiola aí em cima do Zampa. O Zampa não, vi. Moleque, é surreal, assim, tipo... É porque... A gente fica aqui... E, tipo assim, ninguém é normal aqui. Mas aí tu imagina uma pessoa normal clica num vídeo meu. Nossa, ela deve me xingar tanto. Olha, que garota idiota. Só que não do jeito que cês me xingam. Tipo, cês me xingam, mas... Pô, no fundo, cês me amam, tá ligado? Eu sei disso. Cê deve me xingar de verdade. Cima dessa caverna que cê tá aí. Moisés, eu tô aqui, Moisés. Me cura, Moisés. Calma, eu tô sem proga. Dá pra cês pegar? Me cura, Moisés. Eu tenho galão de gasolina. Essa merda vai cair, Moisés. Calma aí, tu é rabijando. Ué? Ele faz o hanguloso. Qual que são os... Tá vendo? Agora todo lugar onde eu for vai ter alguém. Começou. Tipo assim, cê tem dois dedos, Vex. Quais são os dois dedos, tipo... Que é... O direito, o colega e o esquerdo, o lindinho. Mas só... E por que que foi que você nasceu assim? Como é que foi? Não baixou o resto do pet. Falcão. Minhaão. Tá baixando ainda. Ai, cara. Ô, na moral, mano. Tô muito obrigado, velho. Escolhi tudo aleatório, mano. Nossa, olha essa poche. Isso aqui é poche, né? Isso é uma poche, gente? Aí, colega. No que você tava pensando quando pulou do avião? Fiz de tudo pra não pensar... Rapaziada, papo reto. Papo reto que eu acho que eu fiz caquinha, mano. Na moral. Eita, caralho. Concluí? É hora de desistir, eu acho. Por que não segue? Acho que aqui não vai ter ninguém, né? Aqui. Gente, não é possível. Aqui não vai ter ninguém. Aqui não vai ter ninguém. Segue a calma. Cara, o Damiano é muito tryhard, mano. O Damiano é muito tryhard, mano. O cara fez três estrelas, mano. Eu vou ter que ganhar dele. Dá licença. Oxi, começou... Que isso, Damiano? Vazou o teu perfil. Que que é isso, cara? Pelo amor de Deus! Vazou o perfil do Damiano. Que que é isso? Que o perfil do Breno é assim, cara? Que isso, cara? Que que eu apertei? Eu botei iniciar desafio. Poxa, abro o perfil dele. Ah, é ah, tá bom. Bora, vai, chá. Eu achei que a música era na live dele.